Oi gente, hoje eu tô aqui pertinho de Pepita. Hoje eu vou falar das coisas que não faço mais depois que eu tô na França ou que eu faço. Não faço e agora faço. Pronto, a primeira, deixei de falar o português. Essa é muito fácil. Pronto, deixei de falar o português. Eu passei, a partir do meu terceiro ano de França, eu deixei de falar o português. Se a gente tiver entre amigas brasileiras e que não tiver francês, a gente fala brasileiro. Se não, a gente só fala francês. Pronto, é o dia todinho. Mãe, tarde, noite eu falo francês. Mas depois que eu tô fazendo esses vídeos, eu agora o português tá ficando um reflexo, tá? Se tornando um reflexo, eu tô melhorando, minha gente. Pronto, segunda coisa que eu deixei de fazer é rezar, orar como alguns preferem. O começo eu fazia, né, com aqueles hábitos de noite e tudo. E o tempo foi passando, eu não conheço ninguém, porque eu só conheço uma pessoa que é uma martiniqueza, que é muito católica, né? E que às vezes me envia mensagem de religiosas. E se não, eu não frequento ninguém, ninguém, ninguém que fala. Até eu já tive um problema no trabalho, porque eu tenho uma mania de dizer, Deus te pague, se Deus quiser. Esse hábito, esse reflexo de linguagem. E no meu trabalho, teve uma das minhas colegas que disse, Magnolia, tá muito estranho, tá bizarro. Eu tenho uma mania de falar de Deus, falar de religião. Eu disse, não, não falo de religião não, falo de Deus, né? É, mas isso é um hábito e eu também acredito. Mas devagarinho, devagarinho, o tempo foi passando e eu deixei de orar ou de rezar. Pense em Deus o tempo todo, mas não tenho mais aquela... Eu me lembro de uma vizinha minha, Dona Creuza, a mãe de Jairo, nos Estados Unidos, que eu mando um beijão. Um dia eu escutei ela dizendo, eu era bem pequenininha, eu escutei ela dizendo, como ela é protestante, ela tá falando que ir pra igreja e ficar, e fazer orações a várias pessoas juntas, é como se acendesse uma... como se a gente acendesse uma fogueira e fosse colocando lenha dentro. Quanto mais lenha, mais o fogo é mais importante, né, não? E eu acho que é isso que aconteceu comigo. Como eu não frequento ninguém, como eu não escuto falar que o povo aqui não fala de religião. Sim, eles falam de religião. Eles falam de religião católica, eles falam de religião protestante, eles falam de islamismo, eles falam de judaísmo. Todo dia a gente escuta falar disso, mas não é nesse sentido que eu tô querendo dizer, né? Pronto, passamos à terceira coisa. Deixar de ser supersticiosa. Deixar de ser supersticiosa. Deixar uma sandália emborcada. Se eu deixasse a sandália emborcada, a mãe morria. Se eu, um gato passasse, um gato preto passasse na minha frente, dar vazar, passar por debaixo de escada, dar vazar. Mas depois, vestir branco, vestir preto, vestir branco no dia 31 de dezembro. Aqui o pessoal não veste, eu nunca vi uma pessoa vestida. Eu não me lembro, não tenho lembrança de uma pessoa toda vestida. De cima, aí embaixo, branco. Só a noiva mesmo, mas aqui é mais preto, cinza, né? Roupas escuras. No inverno, no verão, a gente vê um pouquinho mais de cores nas roupas. Mas pronto, deixei de ser supersticiosa. Agora é mais a razão que fala. Uma quarta coisa, deixei de assistir novelas. Aqui não existe muito, só existe uma que faz uns 15 anos, que faz sucesso. Mas eu não sei nem qual é o canal, nem que horas passa. Não é um no Brasil, não. Pronto, se chama Plus Belle La Vie e faz sucesso. Porque eu escuto o pessoal falar e tem muitos fãs, né? Mas nunca vi, nunca, nunca liguei a televisão pra olhar isso. Eu ligo a televisão pouquíssima. A quinta, deixei de misturar a comida. Feijão, arroz, carne, macarrão. É farinha. Eita, farinha de manioca. Legumes, tudo isso num só prato. Não, aqui não existe isso, né? Já a gente não coloca dois feculentos juntos. Só come uma carne, que seja de gado, galinha ou peixe com um feculento e um legume. É tudo assim, sabe? E misturar assim num só prato. Não, minha gente, eu acho que eu não sei. Eu nem faço no Brasil, acho. Eu faço, pego um pouquinho, pego um pouquinho. Talvez eu misturo no final. Mas eu pego de pouquinho, pouquinho. Porque eu não gosto muito de ver tudo misturado assim, não. Fiquei disto. A sexta coisa. Deixei de negociar nas lojas. Aqui, o preço que tem é o preço que a gente paga, né? Mas é engraçado porque um dia eu tava num aeroporto, numa boutique de cosméticos, de produtos cosméticos. E tinha uma turma de brasileiros, quatro, cinco brasileiros que estavam na minha frente, passando na caixa. E eles negociaram, negociaram, não queriam pagar o preço. E o cara, o caixa ficou vermelho. Eu tava vendo que ele ficava vermelho, mas todo encabulado. Porque o pobre não pode nem decidir, né? Nem ele que decide ali. E os brasileiros, eu nem me lembro, mas eu acho que eles terminaram tendo uma redução dos preços. Sétima coisa. Não deixo mais o molho no prato. É mesmo com aquelas histórias de comer. Aqui a gente tem uma mania de pegar o pão e limpar o prato. Porque aqui com o pão de manhã tá de noite. É o tempo todo dentro, mas com o pão aqui. Quando eu quero fazer um regime, a primeira coisa que eu tenho da minha comida é o pão. Famoso pão. Porque é bom demais. Tem pão de toda qualidade. É bom que sou. Adoro. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de deixar de comer. Quando eu tô fazendo regime, é o tal do pão. O pão francês. O pão da França. Porque o pão francês não existe muito aqui, não. Eu limpo o prato ao molho com um pedaço de pão. Mas todo mundo faz. A maioria das pessoas aqui na França faz. No começo, eu tinha muito nojo. Eu ficava olhando assim. E eu dizendo. Só pensando na minha cabeça. Se esmaria. Imagine que as baratas passaram a noite também passando em cima desses pratos. Eu vou ver e lamber nos pratos. Mas agora... Desdoidice de barata. Aí agora eu tô... Eu faço a mesma coisa. É... Oitava. Uma coisa boa. Deixa de tomar cerveja. Porque cerveja... Eu só gosto quando tá fazendo um solzão. Eu tomo quando tá fazendo um solzão. Biquente. Que tá fazendo muito calor. Eu tenho imediatamente vontade de tomar uma cerveja. Porque quando eu tomo o meu primeiro gole, um bocado de lembranças vem na minha cabeça. São lembranças do Brasil. La première gourgée de biais. Tem até um livro que fala disso. É óbvio o livro. La première gourgée de biais. É... Depois perde a graça. Quando eu tomo uma, duas, três goles, aí perde a graça. Mas... Eu deixei porque aqui é nove meses de frio, de inverno, de chuva horrível. E durante esse tempo eu não tomo. Só tomo vinho. Eu vim o ano todinho. Vinho rouge. Do vin rouge. A nona coisa. Que eu deixei também. É... Deixei de andar com os pés descalços. Não ando mais com os pés descalços. Mas isso é muito fácil de adivinhar. Por quê? Porque aqui faz muito frio. Aqui o povo vive com os pés descalços. Eu não sei como eles aguentam. Aí. Eu fico com frio por eles. É... Quando eu digo aqui é dedicado. Não é? E eu não ando mais. É de verão a inverno. Calçada com minhas meias. Todo mundo fica rindo. Quando o povo chegar aqui. Eu tô de meia e de havaiana. O pessoal morre de mim. E aí que o passarinho tá cantando. Luclaire de la luna. Mon ami que errou. E a décima coisa. Fiquei hiperativa. Hiperativa. Preguiçosa. Eu não paro de minuto. Quando tá... Eu tô aqui fazendo esses vídeos. Dentro de casa. Porque é inverno, minha gente. Mas quando chega o mês de maio. Que é a primavera. Bota o primeiro solzinho. Eu já tô lá de fora. Fazendo uma coisa. E esse ano, por exemplo, eu fiz tanto que eu comecei no mês de maio. Fiz minha adega. Depois da adega, pintei na frente da casa. Tô de não sei quantos metros quadrados de pintura. Eu sozinha. Lá em cima. Não sei quantos metros. O vizinho me prestou um andaime. Eu acho que andaime aquele negócio. Ele me prestou. Eu pintei. Tudo ia pintar. Pintar sozinha. Todo mundo ficava os vizinhos olhando. Depois que eu terminei isso. Os vizinhos botaram tudo. Os homens. Porque ele vem uma mulher pintar a casa. E ficar admirado. Porque eu acho que eles pensaram que eu nunca ia terminar esse negócio. Quando eu terminei a casa. Olha. Todo mundo começou. Do cano da rua até o... Todo mundo ajuntou as casas. Pintou. Os homens pintaram as casas. Eu faço que eu fique sozinha dentro de casa. É só eu que faço. E adoro, adoro, adoro. Depois de pintar a casa. Fiz um terraço com palheta. Peguei uns sei quantas palhetas. Sessenta palhetas, eu acho. Coloquei no chão. Ajeitei todinho. Fiz um terraço todinho. Madeira. Um dia eu vou mostrar a vocês. Depois do terraço. Depois de pintar terraço. Eu fiz uma... Pintei aquela... Aquela parte da casa ali. Onde eu filme. Que faz bem muito frio ali dentro. Foram duzentos e quarenta metros. De teto. Que eu pintei todinho. Quando eu terminei. Eu tava com uma... Um problema de... Uma artrite. Tendinite. Não podia mais nem mexer os braços. Nem o pescoço. Fiquei doendo. Pronto. Aí pronto. Chegou o mês de novembro. Parei de trabalhar. Não faço mais nada. Agora eu tenho que fazer... Uma caixa de... 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 Pra cachorro parir. Já peguei. Vou fazer com palhetas. Já peguei duas palhetas dali. E tem que fazer. Porque ela vai parir aqui no mês de... O primeiro... O dois de... De fevereiro. Aí vou fazer. Tem que colocar ela dentro de uma caixa. E proteger os filhotes. Tem que ter um sistema pra proteger os filhotes. Vou fazer. Tô com preguiça. Porque tá fazendo. Fiz mal. Tenho preguiça pra fazer. Pronto. Hiperativa. Preguiçosa. Porque... Eu adoro... Ficar preguiçando. Não fazer nada. Quando eu sei que eu tenho um bocado de coisa pra fazer. Que eu tenho que terminar. Porque... Se eu não tiver nada pra fazer... Eu detesto ficar preguiçando. Aí eu tenho que preguiçar. Eu digo que vou me preparar psicologicamente. Pra começar a tracar, né? O que eu tô fazendo. Aí pronto. Essa é a minha vidinha aqui na França. Ah, falei um bocado. Não foi? Pronto. E esperando o sol chegar. Pra estiando agora. Eu tenho um bocado de projetos. Já tenho uns três projetos. Tem a caixinha da cachorra. Quando eu fico começar a fazer, eu mostro pra vocês. E depois tem um terraço ali perto dos meus passarinhos. Na frente do meu viveiro. Que fui eu que fiz também. Um viveiro bem grandão ali. E eu vou fazer um terraço ali. Porque é feio demais. Aí eu vou fazer o terraço. Então o terraço já tem uns três projetos. Quando eu começar a fazer. Se eu ainda estiver filmando. Porque eu tô filmando. Porque eu sei que eu tô em estado de hibernação. Vendo de casa. Sem ter o que fazer. Aí eu tô filmando. Mas eu tô aproveitando. Que eu já tô começando a me acostumar a falar francês. Tô gostando também de falar sozinha. Sem ninguém pra me interromper. Porque quando eu começo. Não tem ninguém pra me interromper. Nem pra me cortar a palavra. Aí eu tô adorando. Tô me achando o máximo. Aí. Quando eu estiver fazendo tudo isso. Aí eu vou. Se eu ainda estiver filmando. Eu vou filmar o antes, o durante e o depois. Pra vocês verem como é que eu faço. Eu participo de estágio. A cada vez que tem um estágio. Aqui tem uma loja que se chama. Lourou a Merlã. No Brasil também tem. No sul do Brasil. Vocês chamam. Lourou e Merlin. Eu acho. O brasileiro deve pronunciar Lourou e Merlin. Eu acho que deve ser isso. Mas se chama Lourou a Merlã. E Lourou a Merlã. Quando começa. Desde março. Mais ou menos. Começa a formação. Formação de tudo. Mas tem mulher. Tem homem. Tem filho. Todo mundo faz. A gente paga uma quantidade. Não é muito importante não. Aí faz os estágios de formação. Aí pronto. De madeira. De eletricidade. Tudo isso. Aí eu faço. E eu mesmo faço tudo. Economizo dinheiro. E tô satisfeita com o ego lá em cima. Porque foi eu que fiz. Sabe? Aí quando eu começar. Eu vou filmar o antes, o durante e o depois. Tá certo? O antes e o agora. Eu vou filmar o antes e o depois. Pronto. Esperando o sol chegar. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.